Oi pessoal, vamos lá. Uma questão bem interessante, tá? Ele dá um recipiente fechado com capacidade de 5 litros, não esquece isso não, tá? Capacidade de 5 litros, colocam-se 2 mols de gás hidrogênio e 3 mols de gás iodo. Então você tem hidrogênio, iodo, produzindo 2HI. Então eu tenho o início, o quanto reagiu e o equilíbrio. Então quando ele diz assim, coloca-se 2 mols de gás hidrogênio e 3 mols de gás iodo, para formando 4 mols de gás iodeto de hidrogênio, ele diz a determinada temperatura. Aí ele fala, olha, a reação entra em equilíbrio e quando entrar em equilíbrio, a gente tem, olha pra cá, 1 mol de hidrogênio. Então pessoal, reagiu quantos mols? Se eu tinha 2 e terminei com 1, é porque reagiu 1 mol. A proporção aqui, olha, é 1 para 1. Então aqui também reagiu 1 mol. E a proporção aqui é 1 para 2. Então, se ali reagiu 1, aqui reage o dobro, 2. Quanto é que eu tenho no final? 3 menos 1, 2 mols. E aqui, 4 reagiram 2, terminei com 6 mols. Cuidado, tá bom? Mas cuidado com o que, Guga? É porque a gente tem que dividir todo mundo pelo volume, tá bom? O volume de 5 litros. Porque a constante é em mol por litro. Então quanto é que vai dar? 1 quinto, que é 0,2 mol por litro. 2 quintos, que é exatamente 0,4 mol por litro. E 6 quintos, que é 1,2 mol por litro. Aí agora, a gente pode achar a constante. Vamos achar bem juntinhos aqui. Bora? Produto sobre reagente, todos elevados aos seus coeficientes. Então tá aqui, ó. Quanto é que você tem? 1,2 vezes 1,2, que dá 1,44, dividido por 0,2, vezes 0,4. Que vai dar, quando eu tenho 0,2 vezes 0,4, eu tenho 0,08, né? 0, 0, 8. Então eu tenho 1,44, dividido por 0,08, que vai dar exatamente 18. É o valor da minha constante, belíssima, e aí respondida. Gostasse? O chato só é fazer conta, mas tirando a conta, o resto até que a gente se diverte. Perdão? Beijo. 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 Beijo.